Ai, tomara que a gente chegue a tempo. Eu tô tão ansiosa. Hum, parece que a gente já chegou. Ai, esse castelo é enorme. Tá, eu preciso me concentrar. Calma, calma. Hum, bom. Ai, eu já volto. E meia-noite vocês têm que estar preparados pra gente sair o mais rápido possível. Ai, eu tô muito ansiosa. Tomara que o baile seja bem legal. Eu adorei tudo que minha fada madrinha fez. Eu tô com um vestido tão bonito. Ai, tá. É só subir as escadas. Relaxa. Eu vou procurar o Pedro. Ele não vai me lembrar de mim, né? Tipo, ele não vai reconhecer, já que a fada madrinha disse que tem uma magia. Mas, mesmo assim, ainda vai ser muito legal. Tá, calma. Relaxa. Deve estar... Nossa, tem muita gente. É o Pedro? Nossa, ele tem uma roupa mó bonita. E ele tá falando com uma princesa? Por que será? Nossa, tanta gente dançando e tem tanta comida. Ai, eu não sei o que eu vou fazer agora. Será que eu danço? Será que eu atrapalho ele? Ou... Ah, bom, eu... Ah, oi. Oi. Ah, prazer. Meu nome é Pedro. Ah, bom. Eu... É... Prazer. Muito prazer. Ah, você tá muito bonita hoje. Ah, obrigada. Muito obrigada. Será que você aceitaria dançar comigo? Com certeza. Ah, então vamos? Vamos. Ai. É muito legal estar dançando com você. Tipo... É que a gente... Ah, bom. É isso aí. É... Qual é o seu nome, senhorita? Ah... Eu prefiro não falar. Ah, tem certeza? Tenho certeza. Bom... Uma garota misteriosa. Isso. Você vai entender depois. Você dança bem. Ah, muito obrigada. Eu nunca dançei antes, na verdade. Mas, quer dizer... Dançei, mas não... Num baile. Isso é super incrível. É, tudo até a primeira vez. É. E... Ai, não. Eu tô vendo lá atrás. É... Bom, a gente... Tá dançando aqui bem no centro, né? Tem umas pessoas olhando pra gente. É, o que que tem? Ah, nenhum problema. É que eu tô vendo umas pessoas meio... Ai, ela tá olhando pra mim. Ai. Que olho. Ai, vamos continuar. Ah, de onde você vem? Ah, é... Eu moro aqui perto. Eu moro aqui perto. Ah, que bom, que bom. Ah, desculpa perguntar, mas você tá... Você quer ir pra um lugar mais reservado? Com certeza. Sabe, tem umas garotas ali que tão me olhando. Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Ah, bom. Tá bom. Vem comigo. Me segue. Tá. Ai. Merda, vai sim. Vem que... Oi, você também. Quer dizer, é cavaleiro. Oi. Soltura. Bruxa. Era pra ser você ali. Ah, aham. Oi. É... Eu tô aqui. Gostou do lugar? É um lugar bem bonito. E tem muitas flores. Que legal. Ah, sim. É que minha mãe cultivava quando era criança. Só que ela veio a falecer. Então eu mantive o lugar. Opa, mocinha, mocinha. O que ela tá fazendo aqui? Opa. Aqui é lugar privado. Não pode passar por aqui. Intrometidas bruxas. Aquela sua mãe? Não, não. Eu não tenho nenhuma conexão com aquela moça. Nunca. Ah, entendi. Mas, enfim. É... Qual é o seu nome? Não posso falar. Ah, é verdade. Achei que ia conseguir. Mas, bom. A gente pode conversar sobre outras coisas. Tipo? Bom, o que você gosta de fazer? Ah. Ah, eu gosto de andar a cavalo. Ai. É bem legal. É, eu normalmente passo meu tempo, sei lá, regando flores ou limpando a casa. É bem complicado. Ah, sim. Ah, mas é uma boa atividade. Eu amo as flores também. Minha mãe é marco, então eu aprendi a gostar. Sério? Sim. Mas você tá com fome? Ah, sim. Eu vi que tem um monte de comida aqui, né? Sim, tem umas tortilhas, tem um monte de doce, bolos. É bem legal ter um lugar pra você fugir quando você não quer ficar na festa. É, sim, sim. Isso é muito, muito bom. E, bom. É, eu... Por acaso, você... Só por assim... Você tá com essa roupa, tipo, você... É bem rico, né? Ah. É. Ah, tá. Bom, eu não imaginava. Mas, tudo bem. É, olha... Eu acho que a gente ainda tem um bom tempo, então... Nossa. Olha, eu já tô perto. Ah, bom, quer dizer... É, a gente tem um bom tempo, então... É, você devia cuidar dos seus... Dos seus o quê? É que tinha alguém espionando. Ah, tá. Ah, enfim... Feia, minha filha é muito mais bonita. Ah, eu não entendi muito bem, mas a gente podia voltar a dançar, a gente se conhecer melhor. Eu acho que é uma ótima ideia. É, e... Você ia voltar comigo ao baile? Sim, sim. É que, tipo assim, daqui a pouco eu vou ter que sair, porque, bom... Eu tenho meio que uma regra boba e... Mas, mas, tudo bem. Ah, o... Seria um prazer conhecer melhor você. É, então... Lembra que eu falei que daqui a pouco eu ia ter que sair? É, o daqui a pouco é... Agora. Exatamente agora. Então, é melhor... Eu já tenho que ir, porque já tá meio tarde, eu já tô saindo, tá? Tá bom? Tchau, tchau. É, eu não mentei direito. É, tchau, tchau. Até depois, Pedrinha. Volta aqui. Ai, eu nem conheci o príncipe, fala sério. Tá, tá, tá. É melhor eu correr rápido. Minha filha tá apaixonada por você. Ai, ai, ai. Rápido, rápido. Ai, meu pé. Ai, eu acho que eu tropecei. É, tchau, Stan. Desculpa fugir. Tchau, tchau. Peraí, o rei quer falar com você. Eu deixei meu sapatinho no caminho. Ai, fala sério. Ai, tá. Bom, é melhor eu ir mais rápido que eu consigo. Ai, isso é um feitiço que tá acabando. Eu tô andando com um salto e... Vai, vai, vai. O mais rápido possível. A carragem nem vai durar tanto tempo. Ai, eu sabia que isso ia acontecer. Ai, bom, mas eu vou ter que voltar pra casa a pé agora. O sapatinho continuou? O que será? Bom, bom, não importa. Pelo menos o dia foi legal. Foi curto, mas... Bom, pelo menos foi um tempo sem aquelas malucas. Hum, pronto. Aqui tá limpinha. Ô, mamãe. Você viu só aquela princesa esquisita que apareceu lá? Sim, eu vi. Ela roubou totalmente o seu brilho da sua irmã. Era pra ser vocês lá. Ela roubou o meu homem. Como que isso é possível? Sim, ela roubou o meu... Isso é genro, eu acho. Isso é genro. Você tem... Você viu como é que ela... Você viu como é que ela dançava? Sim, é horrível. Ela é feia. Ela foi tão pequena e podridão. Ela queria se mostrar mais que todo mundo. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá rindo, não, o que? Hum? Eu? Não tô rindo. Olha, tu fica de palhaça. Por que que você tá rindo? Não tô rindo. Não tô rindo. Eu só acho que essa garota deve ser muito legal, né? Ela parece ser uma pessoa muito gentil, já que o príncipe gostou dela. Primeiramente, o príncipe tava lá, então não tem direito de falar. Não, calma aí, mamãe. Legal? Como é que você sabe que ela era legal? Ela era o ó. É, bom, é porque se o príncipe falou que... Vocês falaram que o príncipe gostou dela, então ela deve ter feito alguma coisa. O príncipe adiou ela. Ela ficou em cima dele o tempo todo. Tava na cara que ele não tava... Mas eu... Ai, nossa. Tava na cara que ele não tava... 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 Com certeza, minha linda. Ai, minha... É, bom. Eu tenho muita tarefa pra fazer, então eu vou buscar as vassouras lá em cima. Ai, ai, é o seguinte. Você tem que arremelhar essa casa, tá? Porque essa casa aqui tá tão chiqueiro. Tá, tá bom. Eu vou limpar. Vai fazer isso direito. Tá bom. Ai, que saco. Bom, mas... Eu não acredito. Bom, deixa eu deixar tudo fechadinho aqui, antes que elas reclamem. Ai, eu tô muito feliz que deu tudo certo. E por que elas tão falando de príncipe, príncipe? Eu vi que o príncipe colocou um decreto pra procurar... Bom, eu, mas eu não falei com o príncipe, eu falei com o Pedro. Então era você, o tempo todo. Bem que eu notei uma certa semelhança. Cabelo castanho, olhos azuis, pele pálida, feito... Ah, você. Não, 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 não. Do que você tá falando? Eu não sei do que você tá falando. É, madrasta. Por favor. Madrasta. Muito bem. Não, o que você tá fazendo? Por favor. Prontinho. Tá vendo essa chave? Não. Nunca vai sair daí. Não, por favor, me deixa sair daqui, por favor. Por favor. Ai, não, não é possível. Eu... Ai, tá. O príncipe tá procurando o sapatinho e eu tô aqui presa. Ele nunca vai encontrar. O que eu faço? Peraí, é verdade. Era o que eu pensei. O Pedro é o príncipe. Eu devia ter deduzido isso desde o começo. Aquela roupa chique. Eu achei que ele só era rico. Mas não, claro que não. Ele é o príncipe. Eu dancei com o príncipe a noite toda e por isso que elas tão me odiando. Ai, por favor, sério. E eu não consigo sair daqui. O que eu faço? Ai, tá. Será que eles vão testar o sapatinho nelas? E se couber? Já tão saindo? Então não coube. Ah, príncipe! Príncipe! Pedro! Pedro! Aqui em cima! Pedro! Ai, ele tá vindo. Ele apontou pra mim. Ele me viu. Ele me viu. Então, é isso. Eles vão vir pra cá. Eu acho que é isso. Eu consegui chamar a atenção. Eu sabia que ia dar certo. Viu? Viu? Eu falei pra vocês. Eu falei. Ai, mas e agora? O que eu faço? Eu deixei aqui, não é? Tá, tudo bem. O sapatinho tá ali, qualquer coisa. Então, vai dar certo. Eu só preciso esperar e torcer pra minha madrasta deixar eles entrarem. Não tem ninguém aqui! Abre essa porta! Não tem ninguém! Não tem ninguém! Eu vi alguém ali pelo lado de fora. Eu tô aqui, eu tô aqui! É a sombra! É a sombra! Ai! Eu tô aqui! Você! É você mesma! Ei! Eu cheguei, Pedro! É... Oi! Ai, príncipe! Então, é... Eu vim saber o porquê que essa donzela está presa nesse quarto. O que houve? O príncipe exige respostas e eu quero que vocês falem. É que alguém, sabe, saiu e trancou a porta por fora. Não sei como. Foi de uma forma assim, sabe? Não sabe como. Misteriosa. Você pode me contar. Hum. Posso, né? Senhora, você pode falar alguma coisa ou vai ficar calado? É, não vai se defender não, por acaso. Ai, não seria por isso. Eu falo pela... Não, 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 não! Eu sou a mãe dela. É isso. Você não é minha mãe. Ela não é minha mãe. Ela é minha mãe. É que... É só tão linda. Ah, agora não. Eu vou explicar pra você o que vinha acontecer. Eu estou procurando uma donzela que eu dancei ontem à noite. E ela perdeu o sapatinho de cristã dela. Não tem ninguém aqui, sabe? Ela é empregada. Ela não tem nada. Porque você tem uma semelhança bem grande com a pessoa que eu dancei ontem. Sim, ela perdeu o de sapatinho. Então, então... O senhorito... O senhorito príncipe. Se quiser testar o sapatinho, a gente pode tentar. Eu acho melhor você não dar muita bola pra ela, não. Porque ela só sabe varrer, essa menina aí. Não sabe fazer mais nada. Não sabe nem varrer, na verdade. Iremos testar o sapatinho. É, deixa ele testar o sapatinho. Sai da frente, madrota. Ah, eu vou testar o sapatinho. Ah, não, com certeza. Não vai testar nada. Ai, vocês fizeram ele quebrar o sapatinho. Ai, com certeza. Ai, ai. Oxe, que pena. Né, Cinderela? Agora faz o show e vai embora. O que a gente vai fazer? Ai, calma, relaxa. Ah, bom, deixa eu ver. O senhorito é perto que você está pra lá. Eu tenho outro sapatinho. Eu tenho outro pá. Calma, então. Acredito. Eu estou com o sapatinho do príncipe. Meu rei. Que é do meu príncipe, perdoa. Agora eu sei que eu vou encontrar a donzela. A querida donzela, que você tanto gosta. Eu tenho outro pá. Ah, você tem outro pá? Eu tenho outro pá. Isso. Ah, você tem outro? Entendi. Ah, tá tudo bem, então. Obrigado. Bom, tem uma cadeira aqui, se você quiser. Quer testar o meu pé primeiro ou não sei. Tudo bem. Ele já testou, não? O pé da minha fita muito bem. É, eu já testei bem antes. Eu testei vocês. Não, nesse aqui agora, nesse. Não, 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 não. Posso colocar? Não, 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 não. Claro, pode sim. Alicenço, viu? 3, 2, 1 e... Pronto. Viu? Combe perfeitamente. Tá apertado aqui, tô vendo o meu pé pra fora. Não tá lendo. Não, não. Não, não. Por que que eu venho saindo aqui, ó? Não, não tenho. Ah, garota, se afasta. É o seguinte, você é a pessoa de ontem à noite. Isso, sozinho. Ah, eu gostaria de fazer um pedido. Ah, o quê? Você, por acaso, não gostaria de ser a minha princesa? Sim, com certeza. Eu adoraria. Com toda certeza. Então, é... Eu posso... Ai, que ódio, que ódio, que ódio. Mas é igual, ela tá solteira? É, sai pra lá. Ah, olha só. Vamos andando, príncipe. Eu não acredito. Eu não sabia que você era um príncipe quando a gente... Ai. Cuidado. Quando a gente se envolve. Vai ter volta. Vai, sim. Vai ter volta. Boa sorte pra continuar com a casa. E a arela, você tem uma rei aqui ainda, se dê a arela. Ela não é mais uma faxineira, ela é uma princesa. Então, respeite. Filha, vai morrer a casa agora. Você virou rei mesmo? Você virou faxineira. Semperível, você virou rei. E eu achei que você era só o ajudante do príncipe e você me enganou direitinho. Ah, verdade. Está, peço que você pegue a carruagem e traga aqui. A carruagem? É. Ah, tudo bem. Eu vou lá buscar. Já volto. Eu estou muito feliz que tudo deu certo. Eu achei que ia dar tudo errado. Ai, sim. O príncipe mandou bem. Eu achei que ia dar tudo errado. Tudo bem, vamos andando. Vamos. É, eu estou com um sapato de cada coisa agora. Relaxa. Você vai ter roupas apropriadas, coxando o castelo. Obrigada. Ai, eu estou super animada. Vamos indo. Meu Deus. Tchau.